E a licionar nos Estados Unidos, ganhar uma bela grana, ser ditado, uma discípula dele fez isso, a senhora Agnes Heller. Em 1970 ela escolheu a liberdade. Vai para a vala comum da história, não é? Eu quero voltar para o meu lugar. Ele fez um acordo com o governo húngaro. Vocês não me chateiam e eu não vou falar de política. O ingênuo aí foi o governo húngaro. Ele voltou, pôs o traseiro na sua casa, ele estava já aposentado sumariamente, não voltou para a universidade, mas ele pôs o traseiro na sua casa, começou a escrever, a publicar no Ocidente, especialmente na Itália e depois na República Federal Alemã e ganhou uma audiência mundial. Fica complicado, não é? A ditadura pode desaparecer com Zé Paulo Neto, mas não pode desaparecer com Niemeyer. Você pode reprimir o pequeno intelectual. Agora o intelectual como o Lukács está imunizado. E é claro, no dia seguinte que ele chegou e começou a tratar em política, o governo húngaro teve que engolir o Lukács. Lukács não tinha estatura moral de um zagalo, mas podia dizer, vocês têm que me engolir. O que é que o Lukács se pôs como tarefa a partir de 56, 57? E agora a gente já começa a se aproximar aqui. Ele se pôs como tarefa fazer avançar o marxismo depois de anos e anos de paralisia teórica em função do estalinismo. É preciso, dizia ele, fazer renascer o marxismo. E ele tinha clareza do que ele estava dizendo. O marxismo estereotipado, aquele marxismo dos manuais, eu me atreveria a dizer, aquele marxismo que a maioria de nós conhecemos, né? As três leis da dialética. Eu nunca entendi, Ronaldo, porque são três e não seis. Por que são três? Lukács, com esse marxismo, primeiro, que não é fiel a Marx. Segundo, que não dá conta dos problemas do mundo contemporâneo, nós não vamos a lugar nenhum. Porque a preocupação de Lukács era contribuir na construção da sociedade comunista. Esse Lukács já velho, esse exagenário, tem uma frase que eu gosto muito, é que meu amigo Carlos Nelson Coutinho, que esteve aqui tantas vezes, me dizia, Zé Paulo, isso não é o melhor Lukács. A frase do Lukács é, eu prefiro... Não. É melhor o pior socialismo do que o melhor capitalismo. Lukács morreu por vencido disso. Hã? A crítica que ele faz ao estalinismo não é uma crítica para a restauração de formas burguesas ou liberais. É para avançar no sentido da democracia socialista e proletária. Ele dizia, para enxergar isso, para que o marxismo seja capaz de empolgar os jovens e multidões, ele tem que passar por um processo de renascimento. Nós temos que redescobrir o que há de vivo em Marx e atualizar. E ele se propôs a fazer isso. Nos domínios com os quais ele iniciara a sua vida intelectual. No domínio da estética e no domínio da ética. Eu quero apontar isso, porque já está claro para vocês que na vida do Lukács tem várias inflexões, várias mudanças. Mas há um fio condutor. Eu diria que há um fio vermelho que unifica todos os momentos da reflexão do Lukács. Ele, a partir de 57, eu vou me dedicar a contribuir para esse renascimento do marxismo. E esse renascimento, para ele, implicava um renascimento estético e ético. Então, ele planeja para três partes. Capra Rosa, vocês, Ronaldo, concordam? O nosso querido Lukács tinha a pretensão de viver nos 150 anos, não nos 86. Porque ele faz o seguinte projeto. Eu vou escrever uma estética em três partes. Depois, eu vou escrever a minha ética. Entre 56 e 60, ele escreve a estética 1. Só a primeira parte. Publica em 63. E aí, começa a ver que ele não era eterno nem ia viver 250 anos. Ele sofre um golpe de morte em 1962. Quando ele perde a companheira com quem ele estava desde 1918 ou 1919, foi a sua terceira ou quarta mulher. O bom comunista, ele gostava muito da família. Então, ele construiu várias. Mas, a partir de 1918, o papo mudou. Ele conheceu uma mulher chamada Gertrude Mortstiger. E essa mulher enfrentou com ele todos os exílios. Lukács a adorava. Gertrude Morty morre em 1962. Esse foi um momento muito difícil para o Lukács. E ele abandona a estética. Agora, estética, ele produziu só uma parte. Lamentavelmente, não está trazido em português. Foi publicado em alemão em dois volumes. Tem uma edição italiana em quatro volumes. Tem uma edição espanhola em quatro volumes. Não sei se tem edição francesa. Creio que não, né? Também acho que não. Bom, então ele disse, eu vou escrever a minha ética. E agora a coisa era complicada. Por que que era complicada? Porque se o debate estético acompanhou a constituição da tradição marxista, o debate ético sempre foi lateralizado na história do marxista. Então, ele não tinha que escrever apenas uma ética. Ele tinha que desvendar os fundamentos de uma ética para o marxismo. Qual que era o grande problema dele? Como é que eu vou provar a especificidade da ética? Para trocar em miúdos. Como é que eu vou provar que a ética é uma dimensão estritamente humana ou social? Na natureza, nos vários níveis da natureza, não há uma dimensão ética. Isso vários pensadores já tinham descoberto muito antes de Lukács, desde a antiguidade. Mas o problema de Lukács, concordando com isso, era indagar por que que há uma dimensão ética na constituição humana. Então, ele se dispõe a escrever o que ele chamaria de introdução à ética. Para vocês não se perderem, ele começou a escrever uma estética. Ele estava convencido que, escrevendo uma estética e uma ética, ele daria uma contribuição ao renascimento do marxismo. E era isso que ele conhecia. Porque se vocês ainda se lembram de como é que eu comecei a minha intervenção, foi pela ética e pela estética que ele começa a se afirmar como pensador. Então, ele está voltando ao início da sua evolução. Há vários momentos na evolução do Lukács. Há o jovem Lukács, há o Lukács hegeliano, há o Lukács neocantiano. Mas, além dessas diferenciações, há um único Lukács. Há um fio que amarra as preocupações do Lukács. E no fim da vida, anos 60, eu quero construir. A minha estética, eu vou parar na primeira parte, porque ali estão os seus fundamentos. Eu quero construir a minha ética. Mas, para isso, eu preciso de uma introdução que afundamente. E ele começou a escrever a antologia do ser social. Ele se ocupa disso a partir de 1964. O que devia ser uma introdução. Virou duas obras. Ele escreve o primeiro rascunhão. Que ele conclui, provavelmente, em finais de 68. Revisa esse rascunho. E dá para um grupo de ex-alunos lerem. Esses ex-alunos, entre os quais estava a senhora Heller, fazem uma crítica radical ao texto. E esses ex-alunos, mais tarde, dizem que a sua crítica levou Lukács a um outro texto. Isso é falso. Não sei se o Ronaldo concorda com isso. Porque o Lukács não ficou preocupado com a crítica deles. Mas o Lukács ficou insatisfeito com o seu texto original. Então, ele escreveu um novo texto. Que não substitui o original. Porque tem uma articulação diferente. Esse novo texto, ele não chegou a realizar. Porque ele o concluiu em finais de 1970. E, em início de 1971, ele diagnosticou um câncer pulmonar rapidíssimo. De evolução muito rápida, muito agressiva. Que logo, logo, apresentou metástases no cérebro. E, a partir de final de abril, princípios de maio, ele já estava praticamente utilizado e morre em 4 de junho de 1971. O que aconteceu com esses dois materiais? Esses dois materiais que seriam a introdução à ética. Que ele nunca escreveu. Esse primeiro material recebeu um nome geral, vocês já encontrávamos, citado como a grande ontologia. Que está dividido. Ronaldo vai tratar bem disso. Ele conhece isso profundamente. Está dividido em duas partes. Uma parte, onde o Lukács faz um tratamento histórico dos problemas. Então, ele estuda os neopositivistas, os existencialistas. Ele estuda Hegel, ele estuda Marx. Ele vai procurar, nesses autores, qual é o trato que eles dão, se é que dão a ontologia. E escreveu uma segunda parte. Onde aí ele tematiza, sistematicamente, as questões ontológicas que lhe parecem essenciais. Essa foi a redação original. Que ele considerou problemática, porque separa a análise histórica do tratamento sistemático. Ele disse, olha, esse negócio aí, do ponto de vista expositivo, enquanto exposição está ruim. Daí que ele tem escrito um outro texto, que é aquele segundo que ele não revisou, onde ele procurou, e essa era a sua intenção, resolver essa dificuldade, essa fragilidade expositiva. Penso eu que ele não conseguiu isso. Mas ele nos apresenta um novo texto, oferecendo tratamentos de questões que ele apenas alude no grande texto. O grande texto ficou conhecido como grande ontologia. E o outro ficou conhecido como pequena ontologia. Este texto, pequena ontologia, foi traduzido e lançado aqui no Brasil, há cerca de dois anos atrás, por essa mesma editora. Numa tradução foi revisada por um grupo de especialistas, um destaque para o professor Esther Weissmann, que deveria estar aqui essa noite conosco, mas não pôde, por uma série de razões, alias à vontade dela. Esse livro foi publicado com o título de Prolegômenos a uma ontologia do ser social tornada hoje o possível. É um volume mais ou menos como esse é. A grande ontologia, que é aquele texto que o Lukács chegou a realizar, será publicada no Brasil em dois volumes sob o título de Para uma ontologia do ser social. O primeiro volume é esse aqui, o segundo volume sai no próximo ano, provavelmente no primeiro semestre do próximo ano. É uma tradução, essa aqui, não sei como é que ficou a outra, mas de um conjunto de tradutores que passou, como o mesmo caso do Prolegômenos, por uma revisão técnica cuidadosa. Se vocês acharem defeito, eu não achei, não. Vocês reclamam como o professor Alonso foi responsável, um dos responsáveis por essa revisão. O que é que essa obra significa para o Lukács? Eu queria, e já excedi, 10 minutos. Essa obra é a contribuição do Lukács para o que ele chamava de Renascimento do Marx. Ele apresenta uma original interpretação da teoria de Marx. Para ele, há, na obra de Marx, uma teoria do ser social. Ontologia, meus amigos, é teoria do ser. É aquilo que o Aristóteles chamava de metafísica. O Lukács não vai usar essa palavra, porque no interior do debate marxista, essa palavra significa xingar a mãe do outro. Tá? Ele vai usar ontologia. Ele está convencido, e ele é o primeiro a fazer essa leitura, que eu estou convencido que é inovadora, da obra de Marx. Então, ele quer explicitar uma ontologia do ser social, ou seja, uma teoria de como se constitui, como se reproduz e como se desenvolve o ser social. Essa contribuição, penso eu, não sei se Ronaldo concorda, é única na história do marxismo. O Kátio é o primeiro a lavrar nessa seara. E ele faz isso com grande competência. Eu estou convencido que esse conjunto de obras, ou seja, a estética e as duas versões da ontologia, são a base para o renascimento do marxismo. Se a gente quiser fazer renascer o marxismo, dotá-lo de uma vitalidade nova, essas duas obras são absolutamente necessárias. A tese que eu sustento é que não haverá desenvolvimento renovado do marxismo sem o recurso, a estética e a introdução e a ontologia do Lukács. Mas atenção, Lukács não é elisir de catuaba composta. Cajocalos, calosidades, queda de cabelo, impotência e câncer. Lukács é necessário, mas não é suficiente. Não diria de Lukács o mesmo que digo de Marx. Quem quiser entender o mundo contemporâneo sem Marx, não vai entender absolutamente nada. Mas quem quiser entender só com Marx, não vai entender tudo. Aqui está a base, penso eu, sobre a qual pode-se operar um conjunto de contribuições que faça com que o marxismo seja a alma viva do nosso tempo. Aquilo que Sartre, falando dos anos 60, disse, o marxismo é o espírito do nosso tempo. Não vejo como dinamizar, retomar o marxismo sem essa contribuição de Lukács. E, sobretudo, porque aqui o velho Lukács restaura as suas preocupações originais. só que agora, com a experiência da revolução, da luta comunista, da crise do comunismo, não do desfecho da crise, mas ele já estava vivendo a crise e, portanto, o Lukács mais sábio, mais rico e que dá forma concreta aquilo que foi a divisa da sua vida. a política como meio, a cultura como fim. Muito obrigado. e desculpa, Ricardo, desculpa, Ronaldo, que eu perdi até a hora, mas eu acho que nós devemos dar, Ronaldo, um pouco de meia hora. A gente agradece muito o nosso grande mestre, o professor Zé Paulo, que sempre nos traz a questão da memória, não com a memória, a memória histórica e o peso da história na vida, na nossa vida e na nossa escolha. Passo para o professor. Bom, boa noite a todos. Apenas uma consideração inicial, faço minhas, essas últimas palavras de Zé Paulo, um discurso bastante eloquente, espero conseguir manter um nível tão elevado da sua exposição. Muito assertivo e um domínio da história do Lukács e da sua obra em geral. Extremamente interessante. Bom, em primeiro lugar, agradecer ao Departamento Social, que foi convite, parabenizá-los pelo que seria esse PNB, ou seja, me parece que é o primeiro lançamento do Lukács. Isso é um dado bastante interessante feito, bastante importante, acho, para a universidade daqui de Rio de Janeiro. Gostaria de pegar um pouco o que seria essas exposições finais postas pelo Zé Paulo, bastante eloquência, exatamente dessa importância daquilo que viria a ser obra de Lukács. eu me pergunto que esse é o problema, acho que sempre que a gente vê o surgimento de uma obra, essa mesma obra, a transição de uma obra e algo extremamente tardio dessa obra de Lukács, são 30 e 31 anos desde que ela foi publicada na primeira vez na Hungria, em 1976, com uma transição simultânea, como você vê, a conta da apresentação, do primeiro tomo na Itália, ainda bem em 76. segundo tomo publicado em 1986. Isso foi depois, cinco anos atrás. É absurdo. O que seria isso? Depois, somente publicada na íntegra na Alemã em 84. Ela surge primeiro na forma traducional. É interessante isso. Na França, apenas agora, recentemente, de 2009 para cá, você tem os prolegômes sendo traduzidos e você tem também a metodologia, pelo menos a parte sistemática. E isso que eu acho que é bastante oportuno a gente começar um pouco nessa discussão. e entro e concordo plenamente com o professor José Paulo Beto. É dizendo o que seria essa importância da obra do Lukács. Qual é o propósito? Eu acho que sempre que tem esse lançamento tardio de uma obra, a primeira questão é que se pergunta sobre a atualidade do determinado pensamento. É atual? Vale a pena, efetivamente, editar o Lukács mesmo tardiamente, mesmo três décadas depois? Ou simplesmente é por mero entender ser acadêmico? Simplesmente para sofrer uma lacuna terem exercido com a tradução de um pensador dentro do marxismo. Eu compartilho com as palavras do José Paulo Beto e é um pouco nessa linha que eu vou exatamente fazer a minha exposição. É um autor fundamental, fundamental para a compreensão dos nossos tempos, atualíssimo e deve ser lido. E concordo, faço-lhe as suas palavras. Não há como se pensar a possibilidade de uma emancipação humana, de uma perspectiva de uma perspectiva para o humano sem ler Lukács e mais, sem a secretora Marx. Eu concordo plenamente com isso. E começar por essa discussão da atualidade da obra de Lukács não é o melhor caso, porque o que o Lukács está fazendo é exatamente isso. Digamos que o pano de fundo da sua obra é este problema com relação à obra de Marx. Existe uma atualidade no pensamento de Marx ou Marx é um pensador a ser abandonado aos seus 750 anos mais atrás. Alguém localizado particularmente no século XIX. Ou se trata efetivamente de retornar a Marx. E se se trata de retornar a Marx, em que pé, de que forma se deve retornar esse pensamento de Marx? Então, o pano de fundo de toda essa construção da ontologia, pega aqui a bola deixada pelo Zé Paulo, é exatamente esse retorno ao pensamento do Marx. E essa afirmação incondicional de que sem Marx é impossível compreender os nossos tempos. Mas vejam, não é um Marx qualquer, não é um Marx daquilo que seria esse grande edifício teórico construído pelo marxismo, mas é voltar ao Marx nas suas raízes. Essa é a preocupação fundamental do Karte. E o que é interessante? Ao mesmo tempo, a percepção dessa importância do pensamento de Marx não é simplesmente dizer que ali existem códigos ou existem senhas para interpretar a realidade que basta pegar a sua teoria e compreender o que está sendo posto. Ele fala de uma redescoberta, de um retorno ao pensamento de Marx, mas esse renascimento do pensamento de Marx implica pegar o que seria o eixo dos princípios do seu pensamento, mas compreender uma realidade que neste momento se faz outra. ele vai dizer o que seria essa propositura de um renascimento. É um retorno ao Marx originário, não no sentido dogmático, mas no sentido de compreender a essência do seu pensamento e a partir daí saber se efetivamente ele pode nos dizer sobre a realidade dos nossos tempos. Daí o que ele vai dizer, insistir constantemente, é necessário que nós escrevamos o capital dos nossos tempos. então ele vai dizer não é uma aplicação, o mundo se modificou, o capital torna-se outra, mas o que Marx deixa para que a gente possa compreender este mundo? Então a apreitada dessa ontologia do Lucate é exatamente isso, é retomar os fundamentos, os princípios ontológicos fundamentais de Marx para a partir daí construir uma compreensão da realidade e apontar para aquilo que seria a perspectiva do humano. É sempre o que está em jogo na obra do Lucate. Aí a questão da retomada da ética, que já não é uma ingenuidade do seu período infantil, não é simplesmente uma propositura idealista com relação à ética, mas a ética agora se retoma na questão da emancipação do homem. Qual é a efetividade, qual é a efetiva possibilidade dessa emancipação? Este é o plano de fundo do que seria essa obra do Lucate. Retomar Marx dos seus princípios fundamentais, compreender a realidade de hoje para modificá-la, para transformá-la e levar o homem a que seria a emancipação. A minha fala é um pouco de um convite, acho que a maior parte das pessoas aqui são do serviço social, não sei até onde você já tem esse contato com a obra do Lucate, mas é um convite exatamente à leitura dessa obra dela, dada a importância, dada a dimensão que essa obra tem no interior do pensamento marxista e da filosofia em geral. E eu quero demonstrar que é uma obra muito peculiar, é uma obra muito peculiar. é uma obra que infelizmente é muito pouco lida. Eu diria que no Brasil talvez o Lucate seja mais mal estudado, bem partindo, mas onde é mais estudado é o Lucate, porque é o que é ligado? Agora, o comentário, é um baixo e acho que é bastante oportuno essa publicação agora da ontologia do Lucate, principalmente o pessoal do serviço social. Então, o mundo da minha fala é um pouco nesse sentido. O convite da importância é que eu diria que vocês devem ler, é necessário que vocês leiam. Vou falar hoje basicamente do que seria esse tomo 1, mas principalmente o tomo 2. Eu acho que as pessoas geralmente se dedicam muito mais ao capítulo do trabalho, mas o capítulo final do estranhamento é impossível alguém do serviço social não ler. Ele trabalha questões fundamentais sobre o problema do que seria o papel no interior da mulher no interior da sociedade, o recrudescimento da religiosidade tem uma situação da lei. É uma questão fundamental. É atualíssima o que eu diria com relação a isso. Mas o que é interessante? Eu quero traçar um esboço, quem sabe no segundo convite meu amigo, Rodrigo, a gente possa trabalhar o que seria essa parte sistemática e falar no capítulo do estranhamento. Mas me atendo um pouco ao que seria isso que nós temos agora em mãos da antologia autônoma. Alguma coisa que se passa, geralmente isso me incomoda muito, a gente vem um pouco da filosofia e tem essa mania do rigor dos conceitos, o rigor do que seria determinados ramos do pensamento. Uma coisa que eu acho que até no serviço social, isso acontece muito, no lucachianismo brasileiro, é passar um pouco desapercebido do que que vem a ser essa palavra ontologia. Ela é dita e ela é pronunciada como se fosse, digamos, alguma coisa simples, diz-se que o pensamento de Marx é ontológico e a gente vê essa reprodução constante disso, o pensamento de Marx é ontológico, assim, companheiro, pois não, é ontologia, alguma coisa nesse sentido. E eu acho que aqui é que existe um problema extremamente sério. Quando o lucachio fala de uma redescoberta do pensamento de Marx, quando ele fala desse retorno a Marx, não é um retorno simples, ele está comprando uma briga, mas uma briga extremamente violenta, quer dentro do próprio marxismo, acho que o Zé Paulo já tentou um pouco por essa discussão aqui, quando ele fala de uma ontologia ou de metafísica no interior do marxismo é algo extremamente problemático, quer no interior da própria filosofia. Então, eu gostaria de chamar a atenção desse convite que eu faço à frase inicial do lucachio da sua ontologia. Olha como ele abre, é alguma coisa aterradora, é aterradora o que ele está fazendo dentro do seu contexto. E eu fico extremamente triste com a banalização da palavra ontologia que ela ganha hoje em determinados meses. Olha o que ele diz no início da sua obra. Deixa eu colocar meu nome. Ninguém se ocupou tão extensamente quanto Marx com a ontologia do ser social. Olha o que ele está dizendo. Parece algo simples, mas é algo extremamente terrível. É algo extremamente polêmico. E já já eu demonstro isso. E olha o que ele diz na sequência. A correção dessa afirmação aparentemente apotídica somente poderá ser demonstrada pela análise por melhorizada que esse escrito fará do método dos clássicos do marxismo. Por aí vai. E digamos, depois que ele producia isso, são mil e setecentas páginas. se encontrarmos os prolegômos para dizer que o pensamento de Marx é ontológico. E hoje, de uma certa forma, um tanto rasteira, as pessoas simplesmente falam há uma ontologia em Marx. Por que isso é polêmico? Primeiro, de atemão, quando a gente fala da ontologia, é um ramo da filosofia que está exatamente na gênese do pensamento filosófico. lá na Grécia desde o que seriam os pré-socráticos e começa, digamos, basicamente naquilo que seria Parmênides. Nós estamos falando de pelo menos dois mil e seiscentos anos de pensamento. E qual é a caracterização primordial disso? Principalmente naquilo que a gente vai ter em Parmênides. É, de cara, contrapondo-se ao que seria os pré-socráticos, é já colocar a questão do ser, ontologia como teoria do ser, e vai dizer o ser não é passível de ser encontrado. Estou sendo bastante arteiro, da filosofia o professor que me permita tratar isso de uma forma tanto crua, em precisão. De cara, o que ele vai colocar? Não é possível a gente pensar o que seria a essência das coisas, o ser das coisas, no próprio mundo ou na própria materialidade. Porque a materialidade é confusa, ela é móvel.